Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre este banco e os cartões Cabal, tá certo? O pessoal vem pedindo para mim no canal falar desse Cabal, porque a gente já falou do Visa, do Master, de todos os cartões que tem aqui e nós não falamos do Cabal, então eu vou falar para vocês do Cabal que é um cartão de crédito, tá certo? Cabal, trouxe como exemplo para vocês aqui o intermédio, mas vamos falar do Cabal e vou explicar onde tem esse Cabal, onde solicitar o Cabal. Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711. Então vamos lá, o Cabal, eles trabalham com as variantes Essencial, Clássico e Gold, tá certo? Essas três variantes de cartões. Eles chegam no Paraguai, no Uruguai, né? Então fora do Brasil também, né? E hoje você passa a bandeira Cabal na onde? Você passa nas maquininhas de cartões onde foram homologadas com os estabelecimentos que aceitam a bandeira Cabal. Todas as maquininhas podem aceitar a bandeira Cabal a partir de hoje, né? Porém, os estabelecimentos podem não aceitar. Então o estabelecimento comercial pode não querer aceitar a bandeira Cabal como um meio de pagamento no seu estabelecimento, tá certo? Então é o estabelecimento que determina não querer esse tipo de modalidade de pagamento. Mas aceita na Cielo, na Rede, na BIM, tá ok? Inclusive no Banco Intermédio, antigamente já vinha escrito, né? Aceito na Rede, na Cielo, a bandeira Cabal e nos caixas 24 horas. O que aconteceu? A Cabal perdeu um forte aliado, que é o Banco Intermédio, que antigamente limitia o cartão, né? O Banco Intermédio, que agora é Inter, na versão Cabal. Muito bonito o cartão, por sinal, na versão débito, né? E aí quando eles lançaram o crédito, foi pela Mastercard, então saiu fora o Banco Intermédio, que agora é Banco Inter, tirou a Cabal como parceiro. Porém o Cabal, ele tem os seus parceiros, né? Que hoje são, aqui no Brasil, o Bahamas Card, o BRD, tá? O Cicobi, a Cooperativa Cicobi, as Soluções Cartões, o Banco Simier, né? Que tem os cartões pré-pagos, inclusive lançaram o cartão Gold e Platinum juntos em um só cartão pré-pago, o Simier, né? O Financial e o Sicred, né? Então o Cicobi e o Sicred são parceiros do Cabal, tá certo? Então o Cabal, ele é o quê? Ele tem a função débito, que no caso eu tô mostrando pra vocês aqui, que antigamente, pelo Banco Intermédio, ele vem na versão débito, né? Débito, essencial, Classic Gold, e dependendo da parceria com um determinado banco, eles têm o seu programa de fidelidade. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o do Cicobi pra vocês verem. Então, no Gold, 1.1, então cada 1 dólar gasto, você ganha 1 ponto no programa do Cicobi Card, né? E Clássico, essencial, não. E o débito também não. A anuidade, geralmente, tá variando, é R$30,00 o essencial, R$37,50 o Clássico, né? E R$75,00 o Gold. É bem baixa a anuidade desse cartão pelo Cicobi. Então, é um bom cartão? Ele é um bom cartão, né? Tem dois limites, né? Uma vista e um parcelado. É feito pelo banco emissor, né? Pela cooperativa, no caso, Cicobi, tá? Então, você, ao fazer a solicitação desse cartão nessa cooperativa, você tem que verificar o limite que você vai ter com o seu gerente, no caso, da cooperativa, ou do banco, né? Ou do emissor de cartão, que eu acabei de falar pra vocês quais são, e a anuidade que vai ser cobrado. Lembrando que no Cicobi, quanto mais você usa o cartão, a anuidade pode chegar a zero, né? Então, depende aí de como que você vai negociar essa anuidade desses cartões aqui. Como ele é aceito aqui no Brasil em todas as maquininhas de cartões, então, dificilmente em algum lugar que não vá aceitar essa bandeira cabal, né? Já que a Cielo e a Rede são os mais fortes, né? Já passa cabal, tá ok? Leandro, mas vale a pena? Gente, é uma bandeira de cartão como a Visa e a Master e a Dynas e a America Express. Se você quiser ter todas, você tem, né? Vai de você, se você tem interesse de ter um cabal aí na sua carteira. Os cartões, eles têm uma qualidade de beleza do cartão significativa, né? Então, o Gold, se você olhar o Gold do banco Cicobi, o Cabal, ele é um cartão bonito, né? Então, ele participa aí do Cicobi Prêmios, né? Se for do Cicred, do programa de fidelidade do Cicred, dos outros bancos que eu acabei de falar pra vocês. Então, você tem que escolher qual é, qual vai ser o banco que você vai buscar, o Cabal, né? Como parceiro seu, pra que você tenha esse cartão em mãos aí. E dá pra comprar em sites, dá pra comprar em lojas, né? Físicas, dá pra você comprar em estabelecimentos comerciais que aceitam a bandeira, dá pra comprar eletrodoméstico. É uma bandeira normal como uma outra qualquer. Porém, tem alguns estabelecimentos que podem não aceitar o Cabal. Mas vale a pena pela anuidade que é baixa e se você não tem condição de ter um outro tipo de cartão. Tá certo? Então, não tinha muito o que falar do Cabal. Então, eu trouxe pra vocês saberem um pouquinho que existe essa bandeira, né? Então, nós temos aí o Visa, o Master, a Diners, o American Express, o Hipercar e o Cabal como bandeira de cartões de crédito. E se você falar, tem mais, mas os outros são cartões co-brand, né? Estou falando de cartões de crédito, tá certo? Então, esse aí foi o vídeo de hoje referente à bandeira Cabal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje que eu estou falando. E as taxas de juros, Leandro? As taxas de juros variam de acordo com o banco, tá bom? Então, a parcelada não cobra nada. Se você parcelar, não cobra nada. Se você pagar o valor total de fatura, não vai pagar nada. Se você pagar o rotativo, aí sim, você vai pagar juros. Mas aí depende de cada banco que emite esse cartão. Tá ok? Porque eu não trouxe de um banco só, eu trouxe em geral, pra que vocês saibam quem é que emite o Cabal. Tá ok? Vou deixar o link do Cabal pra vocês aqui, quem são os bancos que emitem ele pra vocês. Então, eu quero mandar um abraço hoje pro pessoal aqui do interior de São Paulo. O pessoal de Sertãozinho pediu um abraço. Estou mandando um abraço pra vocês de Sertãozinho. Batatais, Jaboti Cabal e Bebedouro. Um abraço pra todos vocês aí do Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.